O povo de Campineiro, estamos aqui hoje no Campineiro do Sul, no distrito de Rosário de Ivaí, tentando ver uma situação aqui, colocando os engenheiros da DER aqui, para fazer o levantamento dessa situação da gestão passada, dessas pedras irregulares que foram feitas de forma precária. Estamos aqui na frente da UBS, onde estaremos realizando uma complementação da obra do posto de saúde de Rosário de Ivaí, que foi feita também de forma errada, onde o prefeito anterior simplesmente construiu isso aqui num lugar ermo, deserto, uma situação apolítica, e onde ele utilizou de qualquer forma de fazer com que outros gestores que vêm após ele tenham que passar por esse crivo, uma situação de gasto para o município, uma obra inacabada por ele que vai ter que ser complementada com a prefeitura de Rosário de Ivaí, algumas situações, e todo mundo sabe muito bem que esse construído em um lugar ermo, deserto, com perigo, por exemplo, de roubo, de furto, ou alguma coisa nesse sentido. Mas todo mundo sabe muito bem disso, que a gestão passada fez de uma tal forma essas construções de uma maneira que é inadmissível, por exemplo, que a gente possa assumir. A gente está assumindo uma situação, está se readecuando, para que a gente possa melhor beneficiar o povo do Campineiro do Sul. Nessa situação toda, a gente quer deixar bem claro a obra que foi pedida pelo secretário do setor rodoviário, onde ele fez essas transformações, que todo mundo sabe que aqui era muito feio o local, mas diante dessa situação, o bom trabalho desenvolvido pelo secretário da patrulha rodoviária, Nilson, vocês estão vendo aí hoje a obra que está sendo, que dando uma nova cara a essa nossa administração de Rosário de Ivaí. E assim por diante, a gente vai tentando corrigir o que foi deixado pelas gestões passadas. Essas e outras obras que estão aí para serem arrumadas e consertadas. Então é isso que eu tenho a dizer aí ao povo do Campineiro do Sul e ao município de Rosário de Ivaí. Muito obrigado.